Este jeito, o jeito de te querer, tanto Desespero, entende para o meu desespero Dentro de mim, dentro de mim o castigo Não te quero, eu digo que não te quero De noite, de noite sonho contigo Desespero, entende para o meu desespero Estendo o meu chão no chão Estendo o meu chão E deixo-me enormecer Se eu soubesse, se eu soubesse que morrendo Tu me havias, tu me havias De chorar por uma madrima Por uma madrima tua E alegria me deixaria empatar Por uma madrima Por uma madrima tua E alegria me deixaria empatar E alegria me deixaria empatar E alegria me deixaria empatar E alegria me deixaria E alegria me deixaria